Quem for comprar material escolar neste ano deve encontrar preços em média 16% mais altos do que no início de 2021. Os principais motivos são eles, alta do dólar, encarecimento dos combustíveis, inflação, desabastecimento. Volto às aulas aqui no município de Rolim de Moura, as aulas na rede municipal, rede estadual, se iniciam no dia 9 de fevereiro. E o comércio começa a ficar aquecido. Pais, mães, crianças, jovens, enfim, já estão no comércio à procura do material escolar. Porém, a nossa pergunta e a nossa pesquisa hoje é para saber a opinião dos pais quanto aos valores. Se este ano está mais barato que o ano de 2021, a gente vai conversar com algum dos consumidores que estão aqui. E como vocês podem ver também, está bem movimentado para saber a opinião deles referente aos valores. dos materiais escolares para este ano de 2022. Porém, para economizar é preciso pesquisar e pechinchar, como destaca a Ana. Está mais caro, mas tem muita coisa na promoção. É coisa que eles querem tirar do estoque, né, está na promoção. Então, eu mesmo estou aproveitando e comprando esses materiais que estão na promoção. Aí está dando para comprar. Na verdade, então tem que pesquisar bastante para economizar. Sim, tem que pesquisar. Vale a pena. Vale a pena, dá para comprar. Quanto antes começarem a adquirir os materiais, maiores serão as chances de economizar. O preço está bom, está bom. Bem melhor do que o ano passado. Este ano dá para comprar o material melhor? Comprei, bem melhor. E o que você veio comprar aqui hoje para ela? Eu vim comprar uns cadernos de matérias, né. Ou material escolar, né. Se é preciso para um aluno estudar. Então, eu estou fazendo uma compra aqui este ano. Então, este ano os valores estão mais em conta? Não, mas todo ano eu compro aqui. Não, mas todo ano eu compro aqui.